O que é o Natal? Chegámos a mais um Natal. Esta época de alegria, de convívio, de reunião das famílias, é uma época também de perspectivar o ano que aí vem. E aquilo que o município vos deseja é que encaremos este ano com otimismo, com a confiança de que pode ser um ano melhor, quer para o nosso concelho, quer para o nosso país. Nesta época, a todos, um desejo de um Natal feliz e de um próspero ano de 2016.